A Cunebrás, quando constituída, terá uma infraestrutura de uma empresa, terá todos os departamentos que qualquer empresa tem, departamento jurídico, contábil, financeiro, departamento administrativo, departamento de eventos. E qual que vai ser o objetivo desse departamento? Esse departamento vai dar assistência a todos aqueles que nos procurarem, sejam como pessoas físicas, sejam como movimentos. Se um movimento na determinada cidade precisar de um apoio administrativo, poderá solicitar à Cunebrás esse apoio. A Cunebrás enviará profissionais para dar essa assistência, essa consultoria. Se precisar de uma assistência jurídica, a Cunebrás vai enviar advogados do seu corpo próprio ou terceirizados. Para que possamos fazer tudo isso, e mais ainda, nas localidades e nos municípios onde não houver movimentos, a Cunebrás vai estimular a criação desses movimentos, vai estimular a criação de associações municipais e negros. Todos os municípios têm que ter a sua associação e a Cunebrás vai ajudar a constituir isso. E essas associações é que dirão quais são as necessidades de cada município. E a Cunebrás vai dizer, então faça, porque o nosso povo vai bancar. Essa será uma das aplicações de todos os recursos captados através de contribuições, de colaborações mensais, que os nossos associados farão. Os nossos 100 milhões de associados. Essa será a finalidade dessas arrecadações. Fomentar, contribuir com os movimentos dentro das suas necessidades, dentro das suas constituições, dentro dos seus movimentos mesmo, como rodas gigantes girando e fazendo. Dentro dos municípios, nas comunidades quilombolas, aonde for preciso, a Cunebrás vai ser, vai estar presente, uma vez que ela seja chamada. A Cunebrás, com seu corpo técnico, vai dizer, tá, o que vocês querem fazer? E o quanto precisa para fazer isso? E o que precisa para fazer isso? E a Cunebrás, através da massa de 100 milhões, vai autorizar, dizer, faça, tá aqui os recursos. O que não impedirá os movimentos e se constituídos de buscarem junto aos governos locais, junto aos governos estaduais, junto aos governos federais, aquilo que é de direito. A ideia da Cunebrás é que ela será mais uma força. Os nossos movimentos existentes continuarão reivindicando junto às autoridades políticas, aquilo que é de direito. Enquanto a Cunebrás estará fomentando por nossas próprias pernas, nossas próprias potencialidades, construir para nós mesmos aquilo que nós queremos, do jeito que nós queremos. A Cunebrás é um movimento revolucionário. E vocês vão ouvir falar da Cunebrás. Ou, aliás, nós faremos a Cunebrás ser comentada. Venha para a Cunebrás. Precisamos de você para somar. E cada um a mais que entrar na Cunebrás vai ser motivo de festa, vai ser motivo de comemoração. E todos ficarão sabendo. A Cunebrás veio para fazer. Ela não veio para pedir. E falta isso. Um abraço.